Aê Piranha, é ele mesmo porra, o MDK, tá barulhando tudo nas comunidades Desde pequeno sou o menor chefão, faço meu corre no meio do bailão Saco do bode vou procurar puta, porque se tem moto ela tá o xerecão Saco do bode vou procurar puta, porque se tem moto ela tá o xerecão Dá o xerecão, dá o xerecão Saco do bode vou procurar puta, porque se tem moto ela tá o xerecão Vem, vem, vem jogando a tcheca Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Vem, 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 vem de quatro e eu batendo o tambozão dela Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Ai, ai Dá o xerecão, dá o xerecão Saco do bode vou procurar puta, porque se tem moto ela tá o xerecão Dá o xerecão, dá o xerecão Vem, 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 vem jogando a tcheca Vem, vem, vem jogando a tcheca Vem, vem, vem jogando a tcheca Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Vem, 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 vem de quatro, vem jogando a tcheca Vou botar ela de quatro e eu batendo o tambozão dela Djgu MDK, o mais brabo do Matelão Ai, 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 ai